Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo, pra você que é nova ou nova aqui no canal. Eu sou a Sandra, vivo na Suíça e o passeio de hoje vai ser em Berna. Esse passeio a Berna vai ser feito comigo, minha família e uma amiga da minha cidade, São João e Pormuceno, que estava aqui com a gente. Então, nós vamos conhecer um pouquinho de Berna. Mais detalhes eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Se for curiosidade de você conhecer mais sobre a capital da Suíça, então leia a descrição que vai estar tudinho lá pra você, ok? Berna é a capital da Suíça, foi construída em torno de uma curva do rio Ars, fundada no século XII. A cidade conta com uma arquitetura medieval preservada na Alto Estado, Cidade Velha. O parlamento suíço e os diplomatas se encontram no Budenhaus, que é o Palácio Federal. Ou que as cidades conseguiram manter suas características históricas, tão bem preservadas como Berna, a capital da Suíça. O ar medieval da cidade, com seus muitos chafarizes, com ruas estreitas e torres históricas, possui uma característica única. A gastronomia é simplesmente fantástica. Então, eu vou estar dividindo tudo isso com vocês, ok? Esse restaurante é o restaurante que eu sempre vou quando vou a Berna. É uma fábrica de cerveja que fica acima do fósforo dos ursos e tem uma vista fantástica pra toda a cidade. Vale a pena você conhecer. Toda essa primeira parte, nós vamos estar em volta do Palácio Federal. Espero que vocês gostem, ok? Para apresentar esse vídeo para você, nessa cidade linda que é Berna, eu escolhi esse folclore suíço, essa música maravilhosa, para compor esse vídeo. E aí Agora entramos e estamos no pátio dentro do palácio, que é maravilhoso e essa vista que eu mostrei anterior para vocês é direto do pátio que avistamos toda a Berne. É muito lindo, gente. E aqui você vai ver também a miniatura do palácio. Olha que coisa incrível. 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 Eu pude entrar em uma floricultura que fica em um desses porões e olha que espetáculo que é essa floricultura. Eu pude filmar só um pouquinho, só para que vocês possam ter noção de como são essas lojas nos porões da rua principal de Berna. Olha que coisa incrível. Aqui também é mais uma dessas lojas que ficam nos porões. Olha só. É incrível, gente. Olha só. 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 dessas lojas de porão também tinha esse antiquário que as peças eram lindas né tá vendo estavam expostas do lado de fora olha só que coisa mais linda eu adoro peças antigas e tive que fumar para vocês oi 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 Amém. 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 O meu lugar que tinha dois escondidos, O meu lugar foi vendido bem. O meu lugar está vivendo em Múter-Gluc, Hoje nós moramos. O meu lugar está vivendo em Múter-Gluc, Hoje nós moramos. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.